Eu, se calhar, chamava para terminarmos. Apesar de a palavra composa e debate, vai ser, de alguma maneira, mais lições aprendidas e reflexão sobre isso. João Paulo Cardeal, por favor. Professor João Paulo Cardeal, se for a palma de palmas também. E reparem que está a necessidade da professora Clara Valde, que está a entrar pelo lado direito. Faça, por favor. E para terminar, até para gerirmos o nosso tempo, que de todos é precioso, e depois de ouvirmos o professor José Gigante e, de alguma maneira, este arquiteto, em relação a esta importância da identidade, que a todos nós valoriza e que te torna incontornável. Por isso, nunca a identidade se deve sobrepor à ditadura da técnica. É, de alguma maneira, digamos, relevante. E, por isso, eu, se calhar, começando com a professora Clara Valde, eu dizia se nos poderia destacar duas lições que podemos ir para casa, nomeadamente em relação às perguntas que temos, no fundo, aqui. Se ela será uma entrave ou uma mais-valia e como é que nós podemos a abordar. E, do ponto de vista muito telegráfico, nós vamos fazer debate e, sobretudo, preocuparmos uma mensagem de perspectiva e de esperança, do ponto de vista, digamos, da saída. Por favor. Ok. Obrigada. Antes de mais, gostava de agradecer ao João Gavião e ao João Marcelino o convite para estar aqui, cumprimentar a audiência, aqui os nossos colegas, e dizer que, para mim, é um prazer especial estar aqui com o José Gigante, de quem eu fui aluno há muitos anos, e que agora, nos últimos quatro anos, compartilhamos também atribuições leitivas na Faculdade de Arquitetura, a nível da construção de edifícios, em que muitos destes assuntos são transmitidos aos nossos alunos, sempre nesta perspectiva que vocês veem que assuntos sérios são também tratados com humor, que é uma das vantagens da professora Gigante. Se uma norma é uma entrave ou uma mais-valia? Só a palavra norma, de alguma forma, nos assusta. E quando pensamos que temos que seguir cegamente qualquer coisa, eu acho que, se a consideramos como algo que temos que gerir sem questionar, é um entrave. Mas também é um desafio, porque nós temos todos os dias a gravidade a puxarmos para o chão e não concluímos isso um entrave. E é, digamos, uma lei física que nos rege. Portanto, eu digo que, como qualquer outra coisa, nós temos que saber tirar o melhor partido do que temos à nossa disposição. E se alguém, durante alguns anos, esteve a pensar sobre determinadas questões, esteve a estruturar formas de as implementar, nós podemos analisar essas formas e ver de que modo é que as conseguimos adequar às nossas próprias formas de intervenção. Como é que nós conseguimos abordar isto nos custos da arquitetura? Normalmente, não por esta perspectiva muito sistemática de uma aplicação de uma norma. Já agora, a minha formação, apesar da licenciatura ser em arquitetura, eu tive depois o mestrado em engenharia civil. Portanto, tenho a dupla marca no ADN. E as formas de conseguir mostrar isto numa faculdade de arquitetura são diferentes das formas de conseguir mostrar isto numa faculdade de engenharia. Enquanto em engenharia, nós vamos, essencialmente, pelo cálculo, tentando mostrar, através da quantificação, como é que nós chegamos à resolução de todos estes problemas. Pela arquitetura, nós vamos, essencialmente, através do desenho, através da relação com o entorno, como é que nós conseguimos, em determinadas alturas, mostrar ao aluno que construir em Portugal, como se constrói na Suíça, não é uma atitude defensável. Para ele perceber que os edifícios, depois, têm sistemas de climatização que não vão conseguir ser postos a funcionar, porque nós não temos os recursos que têm na Suíça, e que depois, cada vez mais, nós vamos ter edifícios que não se vão comportar bem ao longo do tempo. Então, nós vamos, digamos, muito mais pela questão do exemplo, dando o exemplo, do que pela quantificação. Eu acho que tem sido um pouco esta a nossa abordagem na faculdade, que é não tentar, damos sempre algumas noções de quantificação, às vezes até, digamos, um bocadinho de roupa pinha feita, criando, dando-lhes alguns fecheiros em que eles podem simular, sem grande dificuldade, o comportamento, por exemplo, de uma parede, quando se mudou o isolamento, ou a quantidade de isolamento, mas sempre tentando que seja uma visão muito próxima do projeto e não uma visão meramente partidasiva. Muito bem. No fundo, uma mensagem que não é prescrição por si mesmo, mas é o desempenho que ela está, e que esses princípios vão sendo progressivamente, e que o essencial é a sua adaptação. Muito obrigado. Professor João Paulo Cardielos, se eventualmente nos poderia dilucidar a sua perspectiva e a mensagem que daqui decorre, nomeadamente em relação a estes dois pontos que estão no nosso sacristão. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu faço-lhe as palavras da Clara, o agradecimento e o cumprimento especial à Associação Passiva, ao São Marcelino e ao João Gavião, pelo esforço sistemático, organizado, muito convicto que estão a fazer, em prol da qualidade da edificação em Portugal, e esse esforço que se reflete no transporte de um know-how para Portugal e agora de uma aproximação às escolas que se concretiza ou se materializa, um passo adicional hoje. Depois, o cobrimento especial ao José Siguente, que foi também o professor, e com quem partilhei muitos anos até o perder para o Porto, o convívio em Coimbra, e, finalmente, a resposta à continuação desta reflexão em relação à importância de um sistema como o PESI-BAUS, ou de uma standardização como o PESI-BAUS, e do papel que ela pode cumprir. Acho que é importante que tenhamos balizas e referências, é importante que em arquitetura se compreendam os contextos e a conjuntura, e que não se trabalhem arbitrariamente estas duas coisas de modo distinto. O que acontece é que, em ambiente académico, e como a pergunta é colocada dessa maneira, nesse contexto que deve ser respondida, em ambiente académico a conjuntura tem de ser avaliada sistematicamente. E em arquitetura, e esta lição de aprendi com o Gigante, e até talvez que o pai dele há muitos anos atrás, em arquitetura cada caso é o caso. Portanto, esta analisação em si nunca é a solução. Portanto, a norma PESI-BAUS é um momento de chamar, uma referência. É um belíssimo patamar que nos pode orientar para conseguir que, em cada momento, alcancemos os melhores resultados possíveis. E isso tem de ser transmitido em ambiente académico de uma forma sistemática, e não de uma forma instrumental, direcional. Portanto, não é de esperar que uma formação em sistema PESI-BAUS aconteça em ambiente académico. Agora, o que é possível, e é esse contributo que nós temos a explorar, e que estamos em vias de alargar com a Associação PESI-BAUS, é que essa formação adicional possa ser uma formação complementar em ambiente académico. E, nesse sentido, eu diria que as escolas estão, de facto, a dar a sua resposta, em relação ao modo como essa abordagem deve ser feita, no contexto do ensino e da arquitetura. Depois, a excelente apresentação do José Gigante mostrou-nos como uma atitude crítica indispensável para, em cada caso, encontrar as melhores soluções. E, perdoem-me, o que pode ser, eventualmente, interpretado como biologia, brincadeira, ou até uma afronta, que não pretende ser, mas, em arquitetura, nós temos que fazer aquilo que deve ser feito, e não podemos fazer aquilo que nos é, de algum modo, imposto por normas que cumprem muitos designios diferentes. Da mesma maneira que um arquiteto não responde diretamente ao cliente e tem no seu código ético, com o seu código de conduta, uma resposta para com a sociedade, eu diria que, também nestas pequenas decisões, temos de ter ou incorporar essas responsabilidades. Portanto, eu diria que a norma PC-ROS é um procedimento de responsabilidade ética e disciplinar de cada arquiteto, a aplicar em cada contexto específico, e até os exemplos anteriores, que aqui nos foram demonstrados, revelaram isso mesmo. A instrumentação é útil, a maneira como a aplicamos ou respeitamos, depende de cada caso, e depois eu diria um bocadinho mais. E ainda temos a tal responsabilidade, que às vezes é a única que é reconhecida a arquitetura, de fazer bonito. A resposta estética tem de lá estar, porque eu também não reconheço uma arquitetura que é bonita só porque é eficiente. Portanto, a Escola de Arquitetura tem este espectro largo de responsabilidades, que eu espero que seja capaz de continuar a cumprir. São-nos indispensáveis os contributos da PC-ROS, como são os dos professores, com um sentido crítico extraordinário, como o do professor José Gigante, e que eu só posso voltar a agradecer aqui, por mais uma vez ter trazido a lição, em devido tempo. Muito obrigado. Nessa linha e na qualidade do professor do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura, do Instituto Securitécnico, de alguma maneira interpreto as palavras que foram dadas e partilho em relação a esta componente. Ou seja, para nós é muito importante não a prescrição em si mesmo, mas a lógica de desempenho e o caminho que queremos fazer. Até porque, de alguma maneira, isso não pode cortar a solução, o ajustamento ao lugar e, de alguma maneira, o salvaguardar da identidade. E, nesse sentido, e para terminar, eu se calhar ia pedir ao professor José Gigante que se nos poderia, não a estas perguntas especificamente, porque eu julgo que a sua apresentação, de alguma maneira, já respondeu em relação aos princípios, do ponto de vista bioclimáticos, à identidade do lugar, é que, neste respeito que a arquitetura deve ter, não só pelo passado, mas pelo futuro, em relação à identidade, que recomendações é que dará a uma associação que tem 3 anos, e por isso é pequena, e que, de alguma maneira, pode evoluir, a um conjunto de pessoas que estão nesta sala e que estão interessadas e, de alguma maneira, percebem que este é o caminho, para que não seja uma armadilha e, daqui a alguns anos, nós tínhamos a olhar para isto e dizer o que nos aconteceu com o RCCTE, ou que o RECESS, que foi uma efetiva armadilha e que, de algumas vezes, aquilo que é o efeito pretendido, ou o efeito manifesto, acabou por, eventualmente, ser contraproducente e de um branco. E, por isso, que lições é que poderemos ter, no fundo, da sua sábia orientação? A sabedoria tem um pouco. Mas, deixe-me só dizer o seguinte, ser passiva-los é uma entrada ou uma mais-valia? É evidente que há uma mais-valia. Eu entendo tudo isto, como João Paulo já disse, como referências, como mesmo uma norma, uma referência, mesmo um regulamento é uma referência. Mas, até porque a arquitetura, digamos, os conhecimentos e a arquitetura, e as preocupações de ordem técnica e de ordem construtiva, não é porque são enteráveis, são informação que é adicionada ao projeto, que é trabalhada e que tem que ser integrada. O fim do projeto, no fundo, é criar espaços para as pessoas. E, portanto, essa preocupação do espaço, da qualidade do espaço, que não é só térmica nem acústica, é também sensorial, é visual, tem os cinco sentidos lá presentes, é a preocupação do mirante do arquiteto. E, portanto, tudo aquilo que ele puder colher de trabalhar e integrar no projeto, nomeadamente as preocupações de conforto que são tão importantes, são sempre mais-valias. Portanto, o trabalho que tem feito a paz cirrose, e todo tipo de eventos ter organizado, é de saudar, são referências. A mim, como todas as normas, assustam as normas, porque eu posso fazer uma coisa que está quase a chegar a nome, e não atinge a norma, e pronto, é com os frigoríficos, não é? Eu não quero ter arquitetura à área em Venice, eu quero ter arquitetura, conscientes do ter, de preferência. Quero ter arquitectura. Portanto, eu não estou preocupado, pronto, não estou preocupado com a certificação do que faz, que é o seguinte, mas já tenho pouco tempo para fazer coisas. Estou seguro. Não, está bem, ok. Não, mas quero dizer, eu estou muito... Hoje já aprendi aqui coisas, já vi coisas muito interessantes, tenho acompanhado o trabalho, e acho que é de saudar. E realmente, incorporar esta temática, nos cursos de arquitetura, a minha colega Clara também já falou, é absolutamente indispensável. E reconhecer uma coisa que é importante, é que a solução é, profundamente, a arquitetura está montante. Isto é, a definição da própria forma de edifício, de modo como se oriente, de modo como se há menos vamos, como se dispõe-nos espaços, nos volumes, e o próprio programa. É aí que estão as grandes decisões. Eu creio que eu posso desenhar um edifício com muita atenção a isto, e depois, preciso de um cheirinho qualquer, de aquecimento, ou de arrefecimento. Nós temos um clima extraordinário em Portugal, não é? Eu, por exemplo, a mim preocupa muito mais os sobreaquecimentos, do que as perdas técnicas. Os sobreaquecimentos são muito difíceis de controlar, porque obrigam as instalações de arrefecimento, às condicionadas, são difíceis de uma arrefeição, e que não estão, na comum das nossas casas. Na comum das nossas casas está o aquecimento, que isso é fatal, que tem de existir. Para que eu também, posso proporcionar ganhos solares passivos, criar boas inércias para a população de energia dentro dos edifícios, e posso ter, tenho experiência de casas, que pouco precisam de aquecimento. Portanto, as grandes decisões estão na definição da forma, do espaço, do volume de edifício. Então, a gente, infelizmente, ainda se vê muito aquecimento, e há de qualquer maneira um volume, desenhar um edifício, e depois, vêm os acessórios e toda a tralha para resolver, e os isolamentos, e os vidros do, porque é tudo importante, não dizer que não é importante. Mas, se já tivermos uma forma à partida que proporciona um bom balanço, um bom balanço entre ganhos e perdas técnicas, depois, eles geram muitos sistemas. Portanto, é isso que, eu pessoalmente, me interessa ensinar numa escola de arquitetura. Exatamente isso. Mas, eu repito, hoje já vi aqui coisas muito interessantes, e eu acho que tudo isto, vai gerando, e o somatório destas ações, vai somando, da cabeça dos arquitetos, e todas as pessoas, a necessidade de integrarem, estas preocupações, nos seus projetos, nas suas obras, e são absolutamente saudáveis, e penso que, cada vez mais, se tem que integrar no ensino da arquitetura. Muito obrigado. E com isto, encerro o debate, e muito obrigado, professor José Zingano. Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.